Oi pessoal, hoje é 6 de junho de 2023, mostrando aqui os filhotinhos de marrecapeua, que a colega me deu lá em Turilândia para buscar, tem também dois ovos de pecopá e oito ovos de marrequim, então já nasceu dois, aí eu estou aguardando eles ficarem mais de chutinho para poder tirar da chocadeira e colocar em outro lugar né, aí a luz está apagada devido a temperatura que está controlada, aí eu estou aguardando mais um tempinho para me retirar eles. Começar a nascer já, nasceu um ontem e nasceu um hoje, e para ligar o sensor, pessoal compartilha aí o canal, se inscreva, são dois, o outro está bem no cantinho ali, é que que lindão. Tchau, tchau